Gente, bom dia! Passando aqui pra desejar pra vocês com muito carinho uma quarta-feira abençoada, com saúde, com paz no coração, com amor, com leveza. Eu desejo só coisas boas pra vocês. E eu tô aqui já com meu look lindo e já já vou iniciar um treininho. Vou devagarzinho ainda porque eu tô no processo de recuperação, mas não vou desistir. Vou fazer o que eu consigo e o que meu corpo permite. Gente, meu marido não tá aqui mais, foi jogar futebol e minha mãe deve ter ido fazer a caminhadinha dela. Que eu não fico sem caminhar, gente. É sagrado todos os dias. Então, bora lá. Hoje todo mundo me levantou bem fit. Gente, na verdade eu tive dois dias de virose. Um dia que eu passei muito mal, que eu fiquei muito enjoada e no outro dia que eu fiquei com uma cólica e com muita exposição. Mas eu ainda tô sentindo, assim, a minha barriga muito dura, sabe? Um altinho. De vez em quando eu tô com uma cólicazinha na barriga, nem tanto ainda tô tomando o buscopan. Mas o legal é a gente respeitar os limites do corpo da gente. Eu vou malhar, mas eu vou malhar devagarzinho. Eu vou malhar dentro do que o meu corpo permite. E assim seguimos. Gente, a Edna Passadeira deu uma ajeitada nas minhas cortinas, que tava tudo rasgado por conta da Petra. Vocês lembram? E aí depois eu vou mostrar pra vocês. Aí o Guel tá aqui, colocando a cortina, a pata separando e a casinha tá ficando bonitinha, sem rasgados. Quem tava lá na casa da avó? Você, cara. Agora você tá estressada com o sono, brigando com a gente. Tem gente que tá pingando de sono, mas não quer dormir. A pitoca. Eu acabei me atrasando toda, por quê, gente? Eu ia tomar um banho, fui no médico, eu tenho médico agora, eu tô rindo. Mas eu fui tentar fazer a Marilice dormir, em vão, ela não quis. Então ela foi comer e eu vou pro médico, que vai me salvar. Gente, eu só não tomei banho por causa do proibício da vida mesmo. Nossa, isso cheira os vagarão. Nem fala, nem fala que eu tomei banho. Coloca um ocleira no pé, no... Coloca um ocleira no rosto. Uma molequinha no pé. Vambora. Partiu. Galera, mais um dia, já tô indo, eu não tô aguentando mais. A Marilice veio toda bonitinha. Eu falei, Marilice, pra onde você tá indo? Que bonitinha. É conseguindo dar tudo de trabalho, eu tomei meu banho. Porque você não tem filho, não é, miséria? Ih, cara, mamãe, mostra pra pessoa como você tá linda de lilás. Linda de lilás. Linda de lilás. Cara, né? O que você tá fazendo? Chama o pessoal. Mostra o pessoal que você tá chamando. Vem cá, pessoal!